Olá galera, estou fazendo o horário hoje 12h15, Ribeirão Preto, Londrina, já passei por Araraquara E agora aqui estou entre o próximo Jaú, daqui mais uma meia hora que eu cheguei em Jaú Estou dirigindo um ônibus Mercedes-Benz O500 RS, 380 cavalos, é um G8, 1.6 Câmbio automatizado, 12 velocidades, é uma super maco, hein galera? Viagem minha está sendo realizada no piloto automático ou acelerador automático Aí no final da viagem, vou colocar aí na descrição para vocês verem aí a minha condição econômica Aqui no volante tem um controle do piloto automático Vamos lá para viagem galera, eu fico brincando aqui com esse controle do piloto automático Hora ativo, hora desativo, hora acelero Hora ativo, hora acelero, 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 hora acelero acelero, hora acelero acelero, hora acelero acelero, hora acelero 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 acel o meu primeiro serviço galera foi cana, foi em 1986, em 1986 comecei a ingresar no canavieiro na época que eu comecei a trabalhar era a doge, era a doge e o caminhão mais no top da época era o 22-13, e hoje só tem máquina, hoje é só máquina puxando o cara aí galera, as coisas tem evoluído bastante e vamos que vamos galera, só no piloto automático da nave eu não deixo totalmente do piloto automático, eu vou interagindo com ele durante a viagem aqui o desativou o erro para aproveitar a inércia no final da subida, aqui o desativou o erro para aproveitar a inércia e a gravidade começa a descer, olha a maneira de economizar combustível aqui está descendo na gravidade galera, chegando aqui no final da descida eu ativo o piloto automático aqui eu acelero, coloquei 90 por hora aqui para subir, bem rápido que eu subia né, nesse horário, nesse horário 12h15 de Ribeirão Curio do Maringá são dois motoristas, meu primeiro trecho até Londrina, de Londrina será um outro motorista, é isso aí galera, é isso aí galera, vou continuar a viagem aqui e com certeza vou fazer uma viagem tranquila, segura, confortável e também econômica, quero fazer uma boa média de combustível, também usar bastante aqui no freio motor, e no final da viagem vou deixar a... vou deixar aí na descrição do vídeo aí galera, para vocês verem como foi a produção da viagem e se gostou do vídeo galera, dá um like aí, deixa um comentário e compartilha também com seus amigos, se inscreva no canal, estamos juntos aí galera! e aí e aí e aí e aí e aí